O programa de hoje destacando que a polícia investiga a atuação de uma quadrilha que fez um assalto contra um empresário na região do Vale do Gavião, na zona leste de Terezina. E em seguida fez uma arrastão a um comércio no bairro Monte Castelo, na região sul da capital. Isso tudo ontem pela manhã, foi o assunto do dia, ontem aqui na capital, na cidade de Terezina. Os dois crimes foram flagrados por câmera de segurança e a gente traz os detalhes agora aqui no Notícias da Boa. Na parede, um convite para se discutir segurança pública no bairro Monte Castelo. Mas na realidade, os moradores estão sofrendo com os constantes assaltos que estão ocorrendo na região. No começo da semana, os criminosos armados levaram 40 mil reais de um empresário na porta de uma agência bancária. Em seguida, uma distribuidora de medicamentos foi alvo e teve 25 mil reais levados por um criminoso que se passou por um funcionário de um cartório. Mas nem o pequeno comerciante escapa das mãos dos criminosos. Dessa vez, o estabelecimento do senhor Walter foi o alvo. Os criminosos não se intimidaram com as câmeras de segurança que flagraram toda a ação. Os bandidos levaram dinheiro e os produtos que estavam sendo vendidos no estabelecimento. Nem a aliança da esposa do pequeno empreendedor foi poupada do arrastão. Eles entraram, anunciaram o assalto, como sempre, fortemente armados, eles andam em dupla, aliás, em dupla não, eram quatro, né? Eles andam muito bem articulados, é como se fosse uma quadrilha, né? Anunciaram o assalto, levaram o dinheiro da gaveta, levaram a aliança da minha esposa, sem contar a humilhação, né? Eles entram do jeito que entram, roubam, não estão nem indo para a câmara, não estão indo para quem está ali fora olhando. Eles não têm medo, porque não tem lei para punir, não é punido. Bandido nesse país não é punido. Então, eles sabem o que podem fazer e ficam por isso mesmo. A polícia acredita que os criminosos seriam da região do Vale do Gavião, já que eles foram flagrados no início da manhã, abordando um senhor que estava alimentando os animais na rua. Na ação, a quadrilha levou o veículo da vítima. Agora, a polícia pede à população para fazer a identificação do quarteto do crime que está aterrorizando a cidade de Teresina. A gente espera que as pessoas que estejam nos assistindo, que possam reconhecer esses elementos, que entrem em contato conosco, através do 8812-0247, e nos dê as informações para a gente poder chegar a esses elementos o mais rápido possível e impedir que novos assaltos aconteçam aqui na nossa circunscrição do CSTP. Pois é, a gente viu aí, são duas ações que ocorrem em duas regiões diferentes aqui da capital da cidade de Teresina. Nesse primeiro caso, do empresário, o senhor José Mendes dos Santos, que foi surpreendido por homens armados por volta de 5h30 da manhã, a gente percebe muito cedo, a quadrilha atuando aqui na cidade de Teresina. Ele chegava na padaria no Vale do Gavião, na Zona Leste, e aí os três homens armados desceram do veículo e anunciaram o assalto. Eles levaram o veículo do empresário, que ele utilizava o carro. A gente pode mostrar as imagens para quem está nos acompanhando pela TV. E nesse transporte, no momento que ele chegava na porta da padaria, os bandidos acabaram abordando e levando o veículo. Esse assalto foi flagrado por essa câmera de segurança que a gente mostrou para quem está nos acompanhando pela TV. Ele estava, no momento que ele estava ali brincando, alimentando os cachorros, a gente percebe também que eles tiraram os pães, os bolos, perdão, de dentro do veículo. No entanto, eles levaram outros produtos que estavam dentro do carro do empresário. O veículo foi encontrado horas depois, ali na região da Avenida Nações Unidas, no bairro Vermelha, na Zona Sul de Teresina. No entanto, até o momento, a polícia não conseguiu pôr as mãos nesses criminosos que acabaram aterrorizando ontem a cidade de Teresina. Não foi só esse assalto, viu? Também teve esse assalto na região do Monte Castelo, em que eles invadiram um comércio. Eu estive ontem no comércio e o empresário falava que não era a primeira vez que isso ocorre aqui na região. Não sou a primeira vítima e não foi a primeira vez que também bandidos entraram no comércio. E a gente percebeu ali esse reforço com câmera de segurança. Também tinha uma grade, que ele acaba atendendo os clientes ali por uma grade que ele colocou nesse comércio para evitar os assaltos. No entanto, os bandidos não estão se intimidando. E nesse caso específico desse empresário do Monte Castelo, eles levaram sandálias. Então, se você chegou a comprar algum tipo de sandália que foi comercializada por terceiros, fique de olho, porque provavelmente seja produto oriundo desse assalto que ocorreu na Zona Sul de Teresina. levaram alguns produtos alimentícios desse comércio. Levaram a aliança da dona, da esposa do pequeno empresário. Então, assim, é uma situação muito difícil que está ocorrendo aqui na cidade de Teresina. E diga-se de passagem, né? É uma forma que a bandidagem tem utilizado para se sair de um cerco que a polícia tem montado para evitar esses assaltos que acabam provocando aí uma sensação de insegurança na cidade. Porque uma coisa que a gente pode discutir, né? É uma situação que é a quantidade de viaturas que estão nas ruas todos os dias. Tem muitas viaturas da polícia militar, tem viaturas posicionadas em pontos estratégicos na cidade, mas, mesmo assim, esses bandidos estão adentrando nessas ruas. As ruas que, às vezes, têm problema de iluminação, às vezes, têm problema de calçamento. E aí acabam realizando esses assaltos, tirando o sossego do cidadão, como o pequeno empresário colocou aí. São bandidos que são reincidentes, são bandidos que estão presos, mas, na hora que são colocados nas ruas, eles acabam provocando esse tipo de situação, deixando com que a gente tenha aí uma sensação de insegurança na capital do Piauí, apesar da quantidade de viaturas que a gente tem visto aí nas ruas todos os dias. Então, a gente pede aqui que haja um reforço no policiamento, principalmente nessa região do Monte Castelo, zona sul de Teresina, que nós relatamos aí na matéria, né? Teve o assalto no começo da semana na agência bancária, em que o segurança do empresário acabou baleado. Eles levaram 40 mil reais. Em seguida, a polícia conseguiu dar resposta, conseguiu prender os envolvidos aí nesse crime. No entanto, logo em seguida, nós tivemos, na mesma região, um assalto a uma empresa de medicamentos, né? Distribuidora de medicamentos, em que o bandido, sozinho, se passando por um funcionário de um cartório, levou 25 mil reais. Provavelmente, parada dada, porque é um tipo de informação que é muito provável que seja ali de dentro do estabelecimento. Então, o bandido teve essa informação privilegiada. E aí, não só os grandes empresários, mas os pequenos também estão sofrendo com essa violência que tem tomado aí essa região do bairro Monte Castelo. E a gente pede, né? Um reforço do policiamento nessa região. Então, a gente pede, né?